Música Quais os tipos de caixas para abelha com ferrão? As medidas dessas caixas e qual a mais indicada para o Rio Grande do Sul? Essas são algumas dúvidas do telespectador que enviou uma carta para a gente. E se tem dúvida, a Ematera responde. A apicultura é bastante dinâmica e tem vários tipos de colmeias. E essas colmeias vêm se adaptando ao longo do tempo. Mas inicialmente no estado se trabalhou muito com colmeias Schirmer, colmeias Curtinaz, colmeias Schenck e colmeias Langstroth, que é conhecida como a nossa colmeia americana. A colmeia americana é a colmeia padrão no Brasil. Onde se trabalha muito com ela. Mas no nosso estado, a Schenck também tem a sua relevância. Principalmente na região do Vale do Caí, onde foi o berço dessa colmeia. A colmeia é esta aqui. Ela é comprida e tem uma peculiaridade. Emílio Schenck desenvolveu essa colmeia se baseando no aproveitamento de tábuas de 30 cm por espessura de 1 polegada e comprimento de 5,40. Então, essa colmeia tem 60 cm de comprimento por 30 cm de largura. E os seus cachirros são dispostos neste sentido. Aqui nós temos uma melgueira. E notem que os cachirros são dispostos nesta posição. Ou seja, paralelo com o alvado. Diferente da nossa colmeia americana, que ela é perpendicular ao nosso alvado. Isso aqui tem uma finalidade. Vamos voltar à colmeia Schenck. A colmeia Schenck recebe o nome de colmeia quente. Porque nos cachirros frontais, onde estão aqui, eles ficam dispostos nesta forma. Onde as abelhas no inverno, em função do rigor da temperatura mais fria, elas fazem uma cortina. Então, evitando a entrada dos ventos frios. Por isso nós chamamos ela de uma colmeia quente. Porém, voltando aqui para a colmeia americana, ela é disposta o cachirro perpendicular ao alvado. E a gente chama ela de uma colmeia fria. Pois o vento entra na colmeia até o fundo. Um detalhe importante também, na hora de aquisição da colmeia, é ver se os cachirros têm alguns detalhes que julgamos hoje muito importantes. Primeiramente, o espaço abelha. Lorenzo Longstrad, ele lá em 1851, ele descobriu que as abelhas tinham um espaço para transitar entre um favo e outro. E nesta medida, ele descobriu que estaria em torno de 9 a 9,5 milímetros. Esta colmeia aqui, tem dois tipos de cachilho aqui. Por exemplo, este aqui, quando a gente vai instalar o apiário, nós temos que pegar, dar os espaços lá, o espaço abelha. Mas isso é no dedo, né? E normalmente não fica legal. Aí a gente vai botando, um por um. Aí daqui a pouco, deu uma esbarrada na caixa, voltou a virar bagunça. Mais tempo perdido. E quanto menos tempo a gente gastar no lidar com o enxame, melhor. Então, como eu disse antes, a apicultura está evoluindo, né? E os seus equipamentos também. Começaram a aparecer tipos de cachilhos semelhantes ao que se usa na colmeia americana. Que são esses rebaixos aqui, esses chanfros, né? Onde tem aqui 2,5, 2 centímetros aqui na espessura do favo e te dá o espaço abelha. Então, esse cachilho aqui é o mais indicado, se forem trabalhar com colmeia shenky, tá? Sim. César, e voltando à questão da dimensão da caixa principal. Aquela caixa, que é chamada caixa quente, ela tem as dimensões que tu citaste lá no começo da matéria. E essa caixa aqui, a caixa fria, qual é a dimensão da caixa principal? Agora eu vou trabalhar na caixa fria. A caixa fria, ela tem 50,5 de comprimento, parte externa. 41 de largura. Na parte interna, na parte superior, são 48,1. Na alça, né? Alça maior, tá? Aqui ela tem 37. Aqui ela tem ninho, né? 24 centímetros. Também, com os mesmos detalhes que eu chamei a atenção dos cachilhos melgueiros ali, com relação ao espaço abelha, tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção, seria na escolha da colmeia com cachilhos, com esse tipo de chanfro aqui. Anotem, né? Que ele é angulado, nessa extremidade, e na outra, na oposta. Nesta aqui também. Ou seja, na hora de encostar um cachilho com o outro, tá? Vamos botar... Essa aqui, ó. Esse cachilho com o outro, ele vai ficar o angulado encostando numa parte reta. Ou seja, ela não vai colar cera ou colocar própole. O cachilho fica praticamente solto dentro da caixa. Na hora de nós colocarmos o formão, a pícola, pra levantar esse cachilho, se torna mais fácil. São essas facilidades que a gente tem que observar antes da compra da colmeia, pra saber se a colmeia é de qualidade ou não. E aqui, pra o Rio Grande do Sul, que tem a peculiaridade dessa sazonalidade no clima, né? Um período longo de frio, né? O nosso telespectador reside, então, em Sapucaia do Sul. Qual das duas caixas, César, tu recomendarias pra ele? A primeira coisa, antes das caixas, nós temos que nos preocupar, é com florada pícola. Então, não tendo néctar à disposição, não adianta botar colmeias de qualidade ou enxame de qualidade, porque nós não vamos obter um resultado satisfatório. Pois bem, aquela colmeia lá, por ter um ninho bastante profundo, demora muito pra fazer o enchimento da parte de ninho. A melgueira, ela tem uma capacidade, aí, extrapolando de 10, 9, de 9 a 12 quilos de mel. Cheia, bem cheia, tá? Esta aqui, americana, com 8 cachilhos, nesse sistema de 8 cachilhos, ela chega a 16, 17 quilos de mel. Então, se eu tiver uma florada adequada, um enxame populoso, bem nutrido, ela vai te dar o maior rendimento. A dica técnica dessa semana traz orientações de como soltar os alevinos em açudes. A extensionista da EMATER, Adriane Lobo, fala sobre os cuidados que o produtor precisa ter na hora de realizar a soltura dos peixes. Olá, eu sou Adriane Lobo, veterinária da EMATER do Morro Redondo, e hoje vou lhe dar dicas de como largar os alevinos no açude. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que os alevinos são animais e que também estão sujeitos às normas de bem-estar animal. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado para que eles também não sofram, né? E com isso também possam entrar no estresse, num grande estresse, e até virem a morrer antes de chegar no seu açude. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quando chegamos no local onde os alevinos vão ser distribuídos, observar se os sacos dos nossos alevinos estão com oxigênio. Então, essa é uma dica muito importante, porque aqueles sacos que tiverem furado, que tiverem perdido o oxigênio de dentro, têm que ser os alevinos que mais rápido têm que ir para o tanque, para o açude, porque esses já devem estar sofrendo a falta de oxigênio. Outra questão muito importante é nunca largar os alevinos no açude ou no tanque em horários de sol muito forte. Então, nós precisamos ou fazer isso de manhã cedo, antes do sol esquentar muito, ou à tardinha. Outra dica muito importante é que a água que está no saco e a água que está no açude provavelmente vão ter uma temperatura diferente, porque a tendência é que a água do saco esteja mais quente. Se nós jogarmos os alevinos diretamente na água, eles podem sofrer um choque térmico e virem a morrer. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar os sacos flutuando no tanque ou no açude como forma de equilibrar a temperatura da água do lado de dentro com a temperatura da água do açude. Isso nós precisamos fazer em torno de 15 a 20 minutos para que haja essa equivalência entre as temperaturas. Após isso, é que nós vamos abrir as embalagens. Abrindo as embalagens, nós podemos, então, com a mão, verificar se a temperatura de dentro do saco, da água de dentro do saco, ainda está muito diferente da água de fora. Se houver isso, então, nós misturamos um pouco as águas do açude e do saco onde estão os alevinos para que haja essa equivalência de temperatura. Após isso, e isso é muito importante, nós devemos desprezar a água dos sacos, porque a principal transmissão de doenças para os nossos tanques de produção vem dos sacos onde esses alevinos são transportados. Então, antes de largar os alevinos no tanque, é importante que a gente tire essa água que veio no transporte com esses animais. Após isso, então, liberamos os peixes dentro do açude e pronto, nosso açude está povoado. Essa, então, foi a nossa dica técnica da EMATER do Morro Redondo dessa semana. Até a próxima! E veja a seguir, no quadro Janela Rural, o programa Balde Cheio transforma a vida do produtor e do técnico. Legenda Adriana Zanotto